O Bloco das Mimosas Borboletas de Ribeiro Couto, Vós Iba Mendes. Foi na véspera do carnaval que encontrei o Sr. Brito. Ele esperava o bonde junto ao Hotel Avenida. Boa tarde, Sr. Brito. Boa tarde. E, como eu parasse para acender o charuto, o Sr. Brito, aproximando-se, pediu com humildade. O seu fogo, por favor? Estava ali dois minutos, com o cigarro apagado, à espera do bonde e de um conhecido para emprestar-lhe o fogo. O Sr. Brito ouviu dizer, ou leu, num almanac, que o banqueiro Lafitte obteve o seu primeiro emprego, porque o futuro patrão viu curvar-se para apanhar um simples alfinete. Então, faz economias de caixas de fósforos, de cafés, de engraxate. Pode ser que algum capitalista se aperceba disso e o convide para um alto negócio. Aliás, há uma outra razão para o Sr. Brito agir desse modo. Possui duas interessantes filhas, as duas muito jovens, as duas muito dispendiosas, as duas impondo uma importância social que está em absoluto desacordo com o modesto cargo que há cerca de trinta anos o pai ocupa silenciosamente no ministério da fazenda. Eram cinco e meia da tarde. Como a multidão nos acotovelasse, tive a ideia de propor-lhe um aperitivo na americana. O Sr. Brito, aceso o seu cigarro, principiara a lamentar-se. E a conversa, ainda que fastidiosa, excitava a minha curiosidade. O Sr. Brito é dos homens mais notáveis da cidade, eu é que sei. No entanto, ninguém lhe dá importância. Tem uma obesidade caída, um desânimo balofo, um desacoroçoado jeito de velho funcionário pobre que se desespera em casa com as meninas. As meninas querem vestidos, precisam frequentar a sociedade, consome-lhe todo o ordenado. Ultimamente deram para um furor de luxo que não tem medida. E o Sr. Brito, triste, cogitativo, anda sempre assim de fazer dó. Os braços cheios de embrulhos, o paletossaco poerento, os cabelos grisalhos esvoaçando-lhe pelas orelhas, sob o chapéu de palha encardida. Sr. Brito, um vermute? Acho bom, doutor, acho bom. Tem um pormenor impressionante no rosto, as sobrancelhas muito peludas, também grisalhas, como que, enfarinhadas de cinza, crescem agressivas. Na pessoa mansa do Sr. Brito, esse ponto enérgico é único, isolado. Tirando as sobrancelhas, todo ele é doçura. A pêndula do bar martelou seis horas. O Sr. Brito, que ia engolir o vermute, teve uma indecisão, o cálice suspenso à boca. Li nos seus olhos inquieto esta frase, As meninas estão à minha espera. Exatamente, o Sr. Brito bebeu o gole e disse As meninas estão à minha espera. Ah, a minha feroz alegria! O Sr. Brito é assim, um homem que eu, há tempos, venho surpreendendo, desvendando, tomando posse da sua individualidade sem resistência. Estou a ponto de saber todo o Sr. Brito. Há ocasiões em que, encontrando-o, digo para mim mesmo, ele vai falar-me de um artigo tremendo que saiu hoje contra o Presidente da República na vanguarda. É delicioso. O Sr. Brito, depois de me apertar a mão, põe-se a conversar sobre as vagas coisas e, de repente, como se obedecesse ao meu comando, pergunta Leu hoje a vanguarda? Que artigo tremendo! Que horror! Tome outro vermute, Sr. Brito! Sacudiu a cabeça que não. As meninas devem estar impacientes. E como vão elas? Assim, assim, o Sr. é que não quis mais aparecer? Ele pergunta isso sem o menor interesse oculto. Sabe perfeitamente que não pretendo casar-me. Muito serviço? Não calcula. Mas aos domingos, doutor, uma vez ou outra, dá-nos sempre muita honra e, principalmente, muito prazer. Obrigadinho, obrigadinho. Ei de aparecer. O Sr. sabe que aprecio muito as suas meninas. Elas são boazinhas, isso é verdade. Gostam de divertir-se, de dançar, de brincar. Não pensam na vida. Não pensam na vida. Para os seus olhos de pai, essas duas interessantes princesas de Arrabalde não pensam na vida. E elas não pensam senão na vida. Tratam exclusivamente de suas preciosas pessoinhas, dos seus preciosos projetos de casamento, do seu precioso luxo que custa as lágrimas secretas do pai desconsolado. Faça a favor, beba outro. Aceita e exponha o seu caso de hoje, o caso que eu, há vinte minutos, estou esperando, como um caçador mau de emboscada. Não avalia as dificuldades que passei de ontem para cá. Imagine que era necessário arranjar um conto de réis e eu não encontrava agiota nenhum que me quisesse emprestá-lo. Afinal, sempre convenci o Moraes, aquele da Rua da Misericórdia, que, por sinal, todos os meses já me rói metade do ordenado. Esta vida, meu caro doutor. Sei o que ela é, senhor Brito. Eu também tenho os meus apertos. O Vermute o perturbou um pouco, predispondo-o para a confidência. Continuo insinuando a expansão pelo meu ar atento, pelo meu todo solícito, pelas minhas frases curtas que deixam sempre uma ponta para o senhor Brito emendá-la com o que ele vai no íntimo. As meninas morreriam de tristeza se eu não conseguisse nada. Ah, o senhor sabe, são moças, querem divertir-se. É natural. O carnaval faz todo mundo perder a cabeça. O senhor compreende. Qual é o pai que, numa ocasião dessas, não fará um sacrifício? Justo. Pedi mais dois Vermutes, algaçom. Esses empréstimos abalam muito a bolsa de um homem sem obrito. Um horror, nem fale. Mas obteve, então? Toma um gole, chupa os berços, enxugando-os e desabafando. Ah, felizmente. meus parabéns sinceros. sorriu, feliz. Seus olhos, debaixo das sobrancelhas crespas e rebeldes, cintilaram contentes. As filhas morreriam de tristeza se não tivesse arranjado. Tomou outro gole. Tive uma sensação inefável de aveganho à tarde. Senhor Brito, há de me dar licença. Pois não, pois não. Paguei a despesa, levantei-me. Ele bebeu o resto do cálice e levantou-se também, sobraçando os embrulhos. Senti que ia dizer-me qualquer coisa ainda sobre as meninas, sobre o carnaval, sobre aqueles embrulhos, sobre o empréstimo. Elas estão ansiosas. Está vendo isto? São as fantasias que já haviam escolhido na cidade e caixas de lança-perfume e confete. E serpentinas? Tudo. O senhor Brito, na sua ternura, termia abraçado se não fossem os embrulhos. Não sabe o que é ter duas filhas, dois anjos como eu tenho. O bonde da gávea parara para o assalto dos passados. O senhor Brito ia precipitar-se, mas uma ideia lhe fuzilou no cérebro. Não quer tomar parte no bloco das meninas? Desta vez o senhor Brito me apanhara de surpresa. Não gostei. Não gostei. Aquilo me escapara. Ah, elas organizaram o bloco este ano? Alugamos um alto caminhão. Elas se lembraram do senhor, mas tinham perdido o telefone da sua pensão e eu ia me esquecendo. Que cabeça! É o bloco das mimosas borboletas. Então vem! O bonde partia campanhando. Telefone para lá. Falou isso correndo, querendo voltar a cabeça para mim e ao mesmo tempo a preparar o pulo sobre o estribo. Pulou. Dependurado, com os embrulhos lhe atrapalhando os movimentos, era sublime o senhor Brito. E o bonde virou a esquina da rua São José, levando a meiguice, a aventura, o êxtase daquele pai. O morais da Rua da Misericórdia estava na porta da Brama, torcendo o bigode. Devo tomar parte no bloco das mimosas borboletas? Guarta-feira de cinzas eu entrava tranquilamente num café quando o senhor Brito surgiu súbito, quase nos abauroamos. Ó, senhor Brito, vamos a um cafezinho? Estendi-lhe o braço, procurando envolvê-lo pelo ombro. Ele tentou esquivar-se ao convite, esboçando uma recusa frouxa. Insistiu com veemência e aceitou a final, sombrio. Advertiu de que o laço da gravata estava desfeito. Teve um gesto nervoso, apalpando o colarinho e o peito da camisa, como se aquilo lhe tivesse feito lembrar qualquer coisa desagradável ou dolorosa. Tive receio de pensar o que ele iria dizer. Não, senhor Brito, dessa vez não disse nada. Então puxei conversa. Divertiu-se muito no carnaval? Deu de ombros molemente num desânimo de vida e, puxando um cigarro de palha do fundo do paletó, fez-me com os dedos trêmulos o gesto de pedir fósforos. Minutos escoaram-se. Não tínhamos assunto. Era mais prático nos despedirmos. Bem, senhor Brito, vou aos meus negócios. Segurou-me pelo braço. Senti um choque. A revelação ia sair. Passaram-se ainda uns momentos de silêncio. Perguntou-me, enfim, por que não quis tomar parte no nosso bloco? Ora, senhor Brito, Eu não sou carnavalesco. Acredite. Não saí de casa os três dias. Pois lamentei. Lamentei muito a sua ausência. Ora, por que, senhor Brito? O senhor é um moço sério. Se o senhor tivesse vindo, teria olhado pelas minhas filhas. E essa? Contive uma discreta vontade de rir. Tive a impressão do ridículo a que fora poupado naquele vago drama cuja revelação se aproximava. As sobrancelhas do senhor Brito, um instante fitas em mim, moviam-se agora, acompanhando um tique nervoso de piscar, indício de comoção. Muito agradecido pela confiança, senhor Brito. Porém, não sei se sou digno. Sei eu, sei eu. Comecei a ficar impaciente. Que houve de extraordinário, senhor Brito? Imagine o senhor que ontem, último dia, como estivesse com os meus rins muito doloridos, não pude acompanhar as meninas no carro. Sabe, os meus rins. Sei, senhor Brito. O bloco era grande, umas trinta pessoas. Enfim, havia o Gomes da minha repartição, o Gomes com a senhora. Fiquei tranquilo por esse lado e confiei-lhe as meninas. Sabe, os rapazes me pareciam distintos, mas nunca é bom confiar demais. Claro. Pois, meu caro, não lhe conto nada. Até esta hora, as meninas ainda não voltaram. Ó, senhor Brito, o Gomes está abatido. Diz que não sabe como é que elas lhe escaparam das vistas. No rosto tranquilo do senhor Brito, os olhos sempre doces, fazcaram de dor. As sobrancelhas tremeram-lhe. É verdade o que me diz? Desgraçadamente. Caiu-lhe a cabeça sobre o peito, num desconsolo da calamidade. Não tendo o que dizer, e já um pouco arrependido de não haver tomado parte no bloco, mas por motivos inconfessáveis, reuni todas as minhas cóleras contra aquele Gomes. Porém, senhor Brito, esse sujeito, esse Gomes, é um patife. O senhor Brito fez com a cabeça que não, que o Gomes não era um patife, e disse devagar, com tristeza. A mulher dele também até agora não chegou em casa. Íamos pela rua, cheio de povo barulhento e feliz. Senhor Brito, cuidado com esse alto. Atravessamos. Eu tentava qualquer coisa em prol daquela dor. Sossegue? Elas dormiram com certeza em casa de amigas. Ninguém sabe delas. Paciência, senhor Brito, paciência. Talvez já estejam em casa até. Barafustamos por um telefone público. Esperamos um momento até que, dona Candinha, irmã solteirona e velhuzca do senhor Brito, que criara as meninas sem mãe desde cedo, atendeu do outro lado do fio. Elas já chegaram? Rompeu o senhor Brito, com a voz gritada e comovida, ansioso da resposta. Largou o fone no gancho, sem ânimo. Vamos embora, doutor. Não apareceram. Não há notícias. E fomos para o Jornal do Brasil. No balcão da caixa, o senhor Brito redigiu, com letra trêmula, o anúncio. Um conto de réis. Gratifica-se com um conto de réis a quem der notícias positivas sobre o paradeiro de duas moças que, até ontem, vestidas a século XVIII, tomaram parte no bloco das mimosas borboletas da Gávea, dirigisse a Rua República de Andorra, número 7. O senhor Brito pagou o anúncio e saímos. Na rua, teve uma ideia repentina. É verdade. Onde vou eu buscar outro conto de réis? E a sua doce pessoa crispou-se de angústia. Ao nos despedirmos, ele queixou-se de uma dor de cabeça. Para um momento, levando a mão à testa e, súbito, amontou-se na calçada. Eu não tivera tempo de ampará-lo. Então, com esforço, suspendi aquela massa pesada. Pessoas que passavam me ajudaram. Estava morto. Seu cadáver foi no automóvel da assistência pública para casa depois das formalidades legais. Acompanhei-o. Dona Candinha estava fazendo o jantar e veio ver quem batia manca de reumatismo limpando as mãos no avental. Espantou-se. atrás dos óculos os olhos se esbugalhavam sem compreender. Até que, como que se lembrando, deu um grito. As meninas ergueu os braços exclamativos. É o senhor brito, dona Candinha. Intervim com calma. Está doente, muito doente. O Juscelino, pobre Juscelino, o que foi que aconteceu para o Juscelino e pôr-se a limpar os olhos com o avental sujo. Entre as pessoas que velavam o cadáver, Gomes destacava-se por um adigno de homem ferido no seu amor próprio. A mulher desaparecera definitivamente. Suspeitava-se de um estudante de medicina, um certo Aristóteles, sergipano, um dos influentes do bloco. Havia quem apertasse a mão de Gomes com comoção, apresentando-lhe condolências. Dava a impressão de um parente. A fuga da mulher estabelecera entre ele e o defunto um laço confuso de família. Gomes agradecia com o lenço sempre encostado ao rosto. Pela madrugada entrou Cotinha, a filha mais moça. Entrou pé ante pé. Ninguém lhe perguntou de onde vinha, nem por que vinha. Havia na sala apenas três ou quatro pessoas pobres da vizinhança, além de mim. Todas as demais, Gomes, inclusive, se tinham retirado por volta da meia-noite. Dona Candinha dormia lá dentro, numa cadeira de balanço da sala de jantar, vencida pelas agitações das últimas quarenta e oito horas. Cotinha caminhou receosa para o meio da sala e atirou-se sobre o caixão e chorou, chorou, sacudida, como que se esvaziando a repelões. Quando acabou de chorar, veio para onde eu estava, toda encolhida, como uma criminosa de olhos inchados e vermelhos. Apertei-lhe a mão que me estendeu e ficamos em silêncio. Depois de uns minutos, como um sentimento surdo e talvez hostil nos empilisse a explicações, perguntei. E dona Lala? Não sei. Deu de ombros, espichando o beiço no mochocho contrariado. Cada uma de nós foi para o seu lado. Fiquei estarrecido. E a senhora do Gomes disse que ignorava também o destino da outra, formosíssimo. Eis o epílogo do bloco das mimosas borboletas num carnaval de 1922, na muito leal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Pensei com os meus botões. Depois, Cotinha contou que soubera da morte do pai por acaso, porque passara de automóvel pela porta com um senhor. E acrescentou tímida, rompendo o pudor. O senhor com quem eu estou? Tive um baque? Era possível? Um cinismo lavado de lágrimas assim? Era possível? Mas, Dona Cotinha, que bicho mordeu as senhoras desse modo de repente? Ficaram doidas? Sacudia os ombros, pondo as duas mãos nos olhos como uma criança e chorando de novo. É a vida. Que é que o senhor quer? As outras pessoas da sala olhavam-nos a cochichar entre si. Sem dúvida faziam mau juízo. Talvez pensasse até que eu era o compassa de Cotinha. Um cheiro de flores pisadas e cera errava a acre. Um sentimento pungente me dominava, abafando uma vaga, uma imprecisa sensação de sarcasmo. as oito velas ardiam silenciosa em torno do caixão do senhor Brito que tinha um crucifixo de prata à cabeça. Eu não consegui ainda, até aquele instante, definir o meu estado de alma. Parecia a mim profanamente que qualquer coisa de cômico se insinuava por tudo aquilo. Quem sabe talvez fosse engano meu, ruindade minha, tendência cruel do meu temperamento. No fundo, eu estava zonzo com o que me rodeava, o senhor Brito, a filha que voltava, as pessoas pobres e imbecis da vizinhança, as oito velas, o cheiro de flores pisadas, a ideia do cavalheiro com quem Cotinha passara de automóvel, a ideia de ir lá lá, a ideia de Aristóteles furtando a mulher do Gomes, a lembrança do anúncio que saíra de manhã no Jornal do Brasil, o ridículo do Brocos das Mimosas Borboletas, tudo aquilo ainda não recebera uma forma definitiva no meu espírito. Cotinha merecia umas bofetadas? O problema de saber se Cotinha merecia ou não umas bofetadas me invadiu súbito. Fiquei a remoer essa inspiração como se ela encerrasse um alto valor político e filosófico. Eram quatro da madrugada, uma mulher levantou-se em bico de pés, o mulato de Cavanhaque a seguir levantou-se também. Daí a um quarto de hora Cotinha e eu estávamos sós. Ficamos nós dois longo tempo calados olhando o senhor o brito por duas vezes Cotinha soluçou. Coitado do meu paizinho por outras duas vezes suspirou. E lá lá que não sabe de nada que horror. Claridades pálidas do dia nascente entraram vagarosas pelas janelas. Um torpor me tomou. Cotinha chorava agora encostada a mim. O barulho de um bonde que vinha vindo longe me ergueu na cadeira. Cotinha encostou a cabeça ao espaldar fatigada humilhada amarrotada sem valor e sem destino como uma pobre coisa. Para vencer o torpor tomei a deliberação de sair de andar. Fui olhar então de perto o meu defunto amigo o meu campo de observações e de conquistas psicológicas o meu infeliz Jocelino de Brito e Sousa. O resto estava calmo como a sorrir. As sobrancelhas peludas continuavam agressivas enérgicas na fisionomia doce para todos sempre. Aquela massa humana estava agora liberta de pensar no morais da rua da misericórdia. Dona Cotinha até logo a hora do enterro. Ela veio até a porta da sala que dava para uma área. Levantei a gola do paletó por causa do frio da madrugada. Estendi a mão para Cotinha encarei-a com piedade e revolta gordinha morenota um leve buço enegrecendo-lhe o lábio superior e irresponsável camaradinha fácil derrotada nas suas suas vaidades de princesa de arrabalde por aquele complicado drama de fuga e morte. Olhando minha fita vi nos olhos dela a recordação da vida já antiga o lar do senhor brito os domingos de visita ou passeio com outras pessoas que frequentavam a casa os projetos ambiciosos de bons casamentos o luxo a comodidade cotidiana de uma situação de respeito e prazer agora tudo acabado para nunca mais desabou a chorar sobre o meu ombro que era muito infeliz que ia sofrer muito que não sabia como perder a cabeça que agora não havia remédio que queria morrer também consolei-a como pude segurando-a pelos pulsos dei-lhe o conselho de mandar procurá-la lá ela devia suspeitar pelo menos suspeitar onde estava a irmã e despedi-me rápido a rua a rua deserta vazia livre para os meus passos e para o meu rumo corri por ali a fora corri para alcançar o bonde e para desentorpecer e enquanto corria levava a sensação de fugir a uma coisa fascinante e ameaçadora de que eu me libertava enfim uma coisa suave e horrenda que não poderia mais acontecer na madrugada pura do arrabalde para ler esse conto acesse www.poiteiro.com poiteiro.com ae A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL